Olá, eu sou a Laura Kuczynski e esse é meu novo canal de maquiagem, blush, batom e blá blá blá. Música Bom, mudei o nome do nosso canal. Antes era blush, batom e blá 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 e agora o canal se chama Laura Kuczynski. Por que que eu resolvi mudar esse nome? Quando eu criei o nome, lá atrás, foi um nome assim que me veio à mente, eu comentei com os meus amigos, eles falaram que legal e eu coloquei, mas não foi um nome pensado, sabe? Não foi um nome que eu digeri. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a achar esse nome mais infantil, eu achei que ele não representava tanto o canal, porque o canal, sim, é sobre beleza, principalmente, mas não só... Enfim, eu não me sentia confortável com esse nome. E aí, quando eu fui mudar o nome, nada melhor do que o meu nome, porque isso é atemporal e ele representa tudo, né? Então, eu tô muito feliz. Eu confesso que pode ser uma coisa super boba, mas pra mim foi uma mega diferença, eu tô muito contente com essa alteração. Música 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 Oi, Laura, tudo bem? Eu tô até com vergonha de vir aqui com essa maquiagem toda borrada, mas, olha, a gente faz o que a gente consegue. Mas, eu vou assistir mais os seus tutoriais pra ver se isso aqui não acontece mais. Mas, brincadeiras à parte, eu quero te parabenizar pelos 300 mil inscritos. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por tudo que você coloca no mundo. Você é uma alma tão generosa, você é uma pessoa tão linda por dentro e por fora. E eu fico muito feliz que o seu trabalho e você tá atingindo cada vez mais pessoas nesse mundo. Deus que te abençoe, te abençoe em seu caminho, que abra muitas portas e que venha muitos mais mil, milhões que você merece. Parabéns, 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 comemore muito, que eu sei como é suado, como é doído às vezes. Mas, aí vem a recompensa. Parabéns, um beijo, minha linda. Laura, Laura, tô aqui no meio de um trabalho, na loja, escolhendo umas coisas. Não poderia ficar de fora, com certeza. Eu adoro você, sou fã do seu trabalho, da sua dedicação, da sua atenção com seus seguidores. Parabéns, 300 mil. É só o começo de uma linda história, porque você merece, você é esforçada, você é batalhadora, você é talentosa, você é tudo mais maravilhoso. Você sabe, eu já te falei isso, olhando nos seus olhos e eu tô repetindo aqui. Muito, muito mais saúde, muito mais amor, muito mais sucesso. Viu, tô aqui pra tudo. Conte sempre comigo, você sabe. Um beijão e parabéns, parabéns, parabéns. Ei, 300 mil inscritos, Lau, parabéns. A nossa festa ficou pra história dos 200k, mas cá estamos com 300 mil inscritos e não é pouco, não. Se você for ver cada pessoinha que se inscreveu no seu canal, cada uma se torna especial pra gente, né? Nós que estamos aí nesse meio. E eu te desejo muito sucesso, cada vez mais. Eu sei que você tá super se empenhando nos seus cursos, no seu canal, nos vídeos, no Instagram, nos Reels, enfim. Eu sei que esse é um meio muito complicado, mas com muita audácia, assim, digamos, né? Com muita perseverança, a gente chega lá. E o lá é quando a gente se sente feliz, realizado. Nunca tem um objetivo concreto, pelo menos na minha cabeça. Mas é quando a gente se sente bem, realizado e se sente naquele sucesso, vivendo ele. E eu acho que você já tá vivendo já faz um tempo. Um beijo da Cid Carol, da sua Carol no coração. Um beijo e parabéns. Oi, Lau. Vim aqui te desejar parabéns pelos 300 mil inscritos. Desculpa os trajes, mas acabei de sair do banho e a Amanda tava em cima do cronômetro pra mim. Depois, a Amanda deixou você comigo, viu? Mas, quero te desejar mesmo toda a sorte do mundo, toda a felicidade. E parabéns por esses inscritos. Os 300 mil não são fáceis, a gente sabe, a gente que acompanha o teu trabalho de perto sabe o quanto você se dedica, o quanto você trabalha duro pra produzir um conteúdo de qualidade e que impacta a vida de tantas pessoas. Então, você tem a minha total admiração por ser uma profissional tão comprometida com o teu trabalho, pela pessoa linda que você é. E eu só posso te desejar todo o sucesso desse mundo, que é o que você merece. Muita luz, muita paz e que venham muitos mais inscritos, mais 300, mais 3 milhões pra gente comemorar sempre, tá bom? Parabéns mesmo, meu amor. Um super beijo pra você. Olá, Laura! Tudo bem? Camilo Coutinho aqui, é lógico, você sabe quem é. Tô aqui pra te desejar os parabéns pelos 300 mil inscritos. Eu fico imensamente feliz por tudo que você me escreve. Fico imensamente feliz por tudo que a Amanda faz, mas pode ter certeza que eu tô aqui no sofá de casa pra fazer esse vídeo bem íntimo pra você, porque eu fico extremamente feliz quando eu vejo gente que faz. Gente que enfrenta e faz o negócio acontecer. Você lembra, né, como tava o seu canal e de repente você falou assim, poxa, ramo de maquiagem, preciso ir atrás. A Lori, né, a Amanda, te ajudando e você confiou na otimização. E aí eu fico pensando em qual outro momento da vida eu, um relis mortal, otimizador, videomarketing, nerd dos números, ia encontrar uma pessoa como você. Linda, atriz de novela, maravilhosa, com um senso de humor e uma tranquilidade que parece que nada vai te abalar, a não ser, né, você deixar uma toalha em cima da cama, alguma coisa desse tipo. Mas você é aquele tipo de pessoa que é tão agradável que nem deve ter chulé. Eu sei que esse vídeo já passou dos limites, mas não dos limites da indexação. Quero te mandar um beijo, parabéns e continua, porque a meta agora é meio milhão. É lógico, a meta nunca diminui. Um beijão, tchau, tchau.